Olá, querida e querida aluna da EJA, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e vou estar aqui para dar uma aula de ciências para vocês. E espero que você esteja bem, se cuidando, para que logo logo nós possamos voltar à nossa rotina normal. Enquanto isso, vamos continuar aqui com nossas aulas e espero que você esteja aproveitando. Já pegou seu material, já pegou sua água para não sair, não perder nem um minuto. Olha que hoje tem muita informação importante, viu? Vamos lá. Vou colocar aqui na nossa tela para apresentar para vocês a nossa equipe que preparou essa aula para vocês. Além de mim, sou a professora Laísa, tem a pró Clésia Nogueira e a pró Nádia Jalopes. Nós três preparamos essa aula para você e eu quero que você fique ligadinho, porque tem muita informação importante aí, né? Você conhece o seu corpo? Você conhece mesmo o seu corpo? Na aula passada, vocês acompanharam a primeira parte da aula e descobriram como o nosso corpo é formado. Vocês trabalharam o corpo, descobriram como o corpo é formado. Não foi isso? E agora, nós vamos continuar trabalhando sobre o corpo humano. É, minha amiga, aqui nós estamos trabalhando ainda sobre o corpo. Vocês acompanharam a primeira parte, agora essa é a parte 2. Você já conseguiu perceber a importância de conhecer o seu corpo para cuidar dele? Hoje nós vamos revisar a formação do corpo e aprofundar ainda mais esse conhecimento. Por quê? Aí a gente não tem como cuidar daquilo que a gente não conhece, né? Então, se eu não conheço o meu corpo, como ele funciona, eu posso acabar prejudicando ele ou ainda cuidando de uma forma errada. O que também é ruim. Então, eu conheço o meu corpo para cuidar bem dele. Então, eu vou revisar, nós vamos revisar a formação do nosso corpo para cuidar bem dele. Vamos relembrar como ele é formado. Nós vamos relembrar que ele é formado da célula, é a menor unidade viva, né? Que é a célula. Uma junção de células. Tem uma junção de células que formam um tecido e aquele tecido forma órgãos. Uma junção de órgãos forma sistema. E uma junção de vários sistemas vai formar o organismo. Ou seja, o nosso organismo é formado por vários sistemas. O seu corpo é formado por vários sistemas. E esse sistema é formado por vários órgãos. É. E esses órgãos, cada órgão tem o seu tecido. Você já percebeu que a sua pele, o tecido da sua pele, não é o mesmo que o seu músculo. Não é o mesmo tecido que tem o seu olho. Ou o seu dente é um tecido diferente. Você já parou para perceber isso? Isso. Cada tecido desse é formado por um tipo de célula diferente. Nós não podemos ver o olho em um, mas a ciência já demonstrou. E cada célula dessa é diferente de uma da outra. Justamente porque cada tecido e órgão tem uma função diferente. Depende da função de cada um. O organismo funciona harmonicamente. Ou seja, em harmonia. Pois, cada parte faz o seu papel. Ou seja, desempenha a sua função. O corpo humano é formado por um conjunto de estruturas que trabalham juntas e nos possibilitam realizar uma infinidade de atividades, tudo ao mesmo tempo. Oxe, Pró, eu não faço tudo ao mesmo tempo, não. Faço uma coisa de cada vez. Será mesmo? Ao mesmo tempo que você está respirando, você está falando, seu estando está processando alguma coisa, o seu vinho está filtrando o seu sangue, que está circulando no seu corpo, seu cérebro está pensando. Olha, quantas coisas eu falei que você está fazendo ao mesmo tempo? O seu corpo está fazendo ao mesmo tempo? Pois é. Várias estruturas estão fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Sem que você perceba. E é assim que o organismo vai funcionando de uma forma harmônica. Cada parte fazendo o seu papel. Como se fosse uma orquestra, né? Tocando. Cada instrumento vai tocando ali no tempo e a música fica bonita. Um organismo saudável também funciona assim. As células são unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Muitas passam por um processo de diferenciação para executar as mais diversas funções de um organismo. Ou seja, é a unidade menosinha e mínima de um ser vivo. Para que um ser vivo exista, tem que existir a célula. E para que a célula tenha uma função definida, ela passa por um processo chamado de diferenciação. Ela vai ficando uma diferente da outra, não é? Para ter uma função diferente. Tecidos são conjuntos de células organizadas que trabalham de maneira integrada para desempenhar uma determinada função. Tecidos humanos podem ser classificados em diferentes tipos. Tendo os quatro tipos básicos, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Olha aí. Então, as células se diferenciam, ou seja, vão se especializando. Elas têm uma forma física, têm uma forma de funcionamento diferente para ficarem nesses quatro tipos básicos. Epitelial, que é o da pele. Tecido conjuntivo, que são de órgãos, né? Por exemplo, o do olho é um tecido conjuntivo. E ele é diferente do da pele. Tecido muscular, que é o que produz os nossos movimentos. E o tecido nervoso, que é o do nosso cérebro e dos nossos membros. Os órgãos são estruturas formadas por um grupo de tecidos. E os tecidos formados por células. Os órgãos, que trabalham juntos para a realização de uma tarefa específica, formam os chamados sistemas. O sistema digestório, por exemplo, é formado por órgãos que trabalham para a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes necessários para o funcionamento do organismo. Ou seja, se nós temos um sistema no nosso corpo, é porque tem vários órgãos ali que vão trabalhar para fazer a mesma coisa juntos. O corpo humano é formado pelos sistemas cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático, segura e intato. Cada um deles envolve órgãos que atuam para a realização das funções vitais do organismo. Olha só quantos sistemas que nós temos. É muito ou pouco, né, gente? Vários sistemas. Nosso corpo é maravilhoso. Foi feito justamente para que tudo funcionasse bem. E assim, pode ser que o mesmo órgão faça parte de vários sistemas diferentes. Como, por exemplo, os rins fazem parte do sistema excretor e do sistema urinário. O sistema, o coração faz parte do sistema circulatório. As veias fazem parte do sistema circulatório também. Então, assim, às vezes o mesmo sistema faz parte do... O mesmo órgão faz parte de vários sistemas. Mas o interessante é que todos eles trabalham para que as nossas funções vitais sejam preservadas e o nosso organismo continue aí funcionando. E o mais interessante é que quando uma coisa dessa não está bem, as outras todas também podem ser prejudicadas. Por que, por exemplo, se o sistema esquelético não está bem, o osso, sei lá, quebrou o osso, né, aí existe um problema no sistema esquelético. Quebrou o osso, quebrou a perna. Aí já a perna vai ficar sem movimentar. Hoje, ocorre um problema no sistema circulatório, porque o sangue não está circulando naquela perna. O sistema muscular naquele lugar também vai ficar ruim, porque o músculo vai atrofiar, aí precisa fazer fisioterapia. Pois é, tudo isso, porque o nosso corpo está sempre interligado. Os sistemas estão interligados. Hoje nós vamos conhecer o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular humano é formado pelos vasos sanguíneos, uma rede de tubos que transportam sangue e, pelo coração, uma bomba muscular responsável por impulsionar o sangue para o corpo. Esses órgãos trabalham juntos para garantir que todas as células do corpo recebam nutrientes e oxigênio. É isso aí. O sistema cardiovascular humano é formado pelos vasos sanguíneos. E ele também é chamado de sistema circulatório. É o sistema responsável por garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo dessa forma que nossas células recebam, por exemplo, os nutrientes e o oxigênio, como eu falei. Então, o coração, ele vai bombeando o sangue, é uma bomba, vai bombeando o sangue e o sangue sendo transportado por esses tubos, que são as veias, as artérias, para todas as células do nosso corpo. E esse é esse trabalho fantástico que é feito de levar esse sangue para esses locais. É um trabalho realmente fantástico, porque com esse coração e essas... Com esse coração. Esse coração nosso, né? O coração humano é capaz de bombear esse sangue e levar o oxigênio e os nutrientes para todas as células. E também de tirar, ele leva o sangue com nutrientes para a célula e também puxa o sangue, leva o sangue limpo e puxa e leva o sangue e tira o sangue de onde ele não deveria estar, né? Também. O sistema cardiovascular é composto pelas seguintes estruturas. O coração, primeiro, que é responsável por garantir o bombearmento do sangue. Ele é um músculo, né? Formado por músculos. Então, ele é um órgão muscular, formado por quatro câmaras, ou seja, quatro espaços. Dois átrios e dois ventrículos. Os átrios são as câmaras responsáveis por garantir o recebimento do sangue no coração. Ou seja, ele puxa o sangue. Enquanto os ventrículos são as câmaras responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para fora do coração. São átrios, são para puxar o sangue. E ventrículos são para mandar o sangue para fora, empurrar o sangue para fora. No lado esquerdo do coração, percebe-se a presença apenas do sangue rico em oxigênio. Enquanto, do lado direito, observa-se a presença apenas de sangue rico em gás carbônico. No coração, há ainda a presença de quatro válvulas que impedem o refluxo de sangue, permitindo desse módulo um fluxo contínuo. Então, o sangue sempre vai seguindo em um mesmo sentido. Então, ele sempre vai, os átrios vão sempre puxando e aquele sangue que ele puxou não volta. Por isso que essas válvulas, essas quatro válvulas aí, elas não impedem o sangue que ele puxou não pode voltar. É muito interessante como ele foi, como o coração funciona dessa forma. O fluxo sempre é o mesmo. Os átrios sempre vão puxando o sangue, recebem o sangue e os ventrículos sempre vão moviando o sangue para fora. Os vasos sanguíneos são os tubos por onde o sangue passa. Existem três tipos principais de vasos sanguíneos. Artérias, venhas e capilares. Artérias são os vasos que levam o sangue do coração para os órgãos e tecidos do corpo. Nesses vasos, o sangue corre em alta pressão. As artérias ramificam-se em arteríolas, ou seja, quando elas ficam mais fininhas, né? Como se fosse o ramo de uma árvore, não vai ficando mais fininho. Então, eles se chamam arteríolas. Aí, então as artérias levam o sangue do coração para o corpo. E para isso, para que o sangue invade o coração para o corpo, precisa de uma alta pressão. Não é isso? É como aquela bomba que tira a água do poço para levar lá para a caixa d'água. Não precisa de uma pressão alta. Então, o coração é como se fosse essa bomba aí. E as artérias é aquele cão, aquele tubo que leva a água lá para a caixa d'água. Então, nesse caso, ele corre com uma alta pressão. Então, o sangue das artérias, se uma artéria for rompida, ela vai espichar sangue para fora. Isso é quando você, como você sabe, né? Se eu te for rompido com uma artéria ou uma pê. Capilares. São vasos sanguíneos muito delgados, ou seja, muito fininhos. Que garantem a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos do corpo. São os vasos sanguíneos muito, muito, muito finos. Ou seja, que quase a gente não consegue ver. E aí, eles garantem essa troca de nutrientes, troca de substâncias entre o sangue e os outros tecidos do corpo. Ou seja, é onde o coração, o sangue recebe nutrientes. E onde o sangue deixa nutrientes também em outros tecidos, em outros órgãos. E esses capilares. Se transformam em veias. E as veias. São os vasos que garantem que o sangue retorne ao coração. Nesses vasos, o sangue corre em baixa pressão. Para evitar o refluxo do sangue, as veias são dotadas de válvulas. Então, já as veias, para levar o sangue para o coração, correm em baixa pressão. Justamente, se o sangue não rotar. Já pensou se o sangue fosse com alta pressão para o coração? Aí, ele ia tentar, né? Então, ele precisa ter, correr para o coração com uma baixa pressão. E assim, as veias, se uma veia é corrompida, ela não especha sangue. Ela só sangra. Só escorre. Depois de aprender tanto sobre o sistema circulatório, pense se você tem cuidado dele. Você cuida da saúde do seu sistema circulatório? Se você se preocupa com o risco de infarto, ou até mesmo de acidente vascular cerebral, o famoso derrame, saiba que manter o sistema circulatório saudável é o caminho mais rápido para viver longe desse e outros perigos para a saúde. Por que cuidar do sistema circulatório? Nosso sistema circulatório é responsável pelo transporte de sangue e a distribuição de nutrientes, oxigênio e hormônios para todo o corpo. Ou seja, se fizermos uma analogia, o sistema cardiovascular é o encanamento da casa responsável pelo transporte de água pelas torneiras, como eu falei. Então, as dicas, dentre as dicas para manter o sistema circulatório saudável, a primeira é, tenha uma alimentação saudável. Manter um bom funcionamento do seu sistema circulatório significa estar atento à saúde do seu coração. Evite alimentos gordurosos e o excesso de sal. O excesso de sal no organismo está diretamente ligado ao risco de hipertensão. Atenção! O sal também está nos alimentos processados. Presunto, salsicha e vários outros. Outros alimentos processados industrializados, chips, pratos pré-cozidos, que devem ser comidos com moderação, enquanto não evitados. Além disso, o excesso de gorduras saturadas e trans aumentam o colesterol e, por sua vez, aumenta o risco de arteriosclerose, que é um entupimento das artérias por placas de gordura, podendo ocasionar problemas cardiovasculares. Por isso, evite o consumo excessivo de carnes gorduras, queijos, laticínios, laticínios integrais, manteigas e pães. Olha só, gente! Eu não sabia, até o outro dia, não sabia que hipertensão era uma doença cardiovascular, uma doença cardíaca. eu ouvi falar, conheço várias pessoas que têm hipertensão e eu não sabia exatamente que ela era uma doença cardíaca. E eu pensou, eu tenho essa informação há pouco tempo, de que a pressão alta é uma doença cardíaca, ou seja, é um problema do coração. E tudo isso por causa do excesso de sal, ou melhor, do sódio, que está não só no sal mesmo de cozinha, mas também nos alimentos processados. E a gordura, que é o colesterol, o colesterol ruim, que está nos alimentos gordurosos. Então, cuidar da alimentação é cuidar do nosso sistema circulatório. Pratique atividades físicas regulares. É a dica número dois. Além de cuidar da alimentação para o sistema circulatório saudável, é preciso fortificar e manter o seu vigor. Para isso, mantenha uma rotina de atividades físicas regulares, contando principalmente com exercícios aeróbicos, ou seja, que faz você suar, faz o seu coração fazer até um batelar rápido, como caminhada, natação ou andar de bicicleta. Idealmente, tente fazer atividades somente quatro a cinco vezes por semana, mas qualquer tempinho dedicado aos exercícios é válido. Isso não é válido se você, por exemplo, pensa que ah, mas eu ando o dia todo na minha casa fazendo as coisas, ah, mas eu trabalho andando. Não, não é a mesma coisa. É um tempo dedicado para os exercícios, um tempo que você está ali, pensando só naquilo que você está fazendo, só naquela caminhada, prestando atenção em como você está andando, no movimento que você está fazendo, aí sim, é um tempo dedicado aos exercícios. aí é válido e fazer esse movimento vai mudar muito o modo como o seu corpo está reagindo às mudanças que o tempo vai trazendo sobre você. abandone hábitos pouco saudáveis. Consume de tabaco, excesso de álcool ou outros estimulantes em uma vida cheia de estresse com hábitos que devem ser abandonados de vez. Ou seja, se você fuma, se você bebe, se você costuma vir à noite usar energético ou outras substâncias químicas que trazem fazer o uso de outras substâncias químicas que não são alimento ou algo desse tipo, você está prejudicando seriamente a sua saúde e deve abandoná-los de vez. Por quê? O fumo, por exemplo, prejudica sistematicamente a circulação. O excesso de álcool e outros estimulantes afetam diretamente a saúde do coração. O energético, por exemplo, que muita gente toma aí. Ah, eu vou tomar energético porque eu preciso ficar acordada. Gente, aquilo ali faz o coração de trabalhar de uma forma que pode até gerar um infarto. E muita gente toma aquilo ali como se fosse um suco ou um refrigerante. Um refrigerante já não é tão bom assim. Então, eles afetam diretamente a saúde do coração. Assim como o teste diário potencializa as chances de um infarto precoce. Portanto, o estresse é algo que é inevitável nos dias de hoje. Mas, o que a gente deve buscar é não deixar que o estresse perdoe, que ele leve a gente a... Ou melhor, que a gente não leve ele à frente, né? nós passamos por muitos momentos de estresse às vezes durante o nosso dia. A gente não deve fazer daquilo um hábito, deixar que aquilo vire um hábito que fique nos afetando durante muito tempo. por isso que a higiene mental, os hobbies, os momentos de lazer, a atividade física são importantes e nos ajudam a lidar com isso. Portanto, se você busca uma vida mais saudável, longe de doenças e de problemas de saúde, cuide do seu sistema circulatório por meio de uma boa alimentação, hábitos saudáveis, visitas, regular com o médico e uma vida longe do estresse e do sedentarismo. Então, seguindo essas três dicas aí, você vai cuidar, vai estar cuidando bem do seu sistema circulatório. E olha que nós temos outros sistemas para cuidar. Com essa dica, você já está cuidando do seu sistema circulatório. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o sistema circulatório, que é composto pelo coração e pelos nossos vatos sanguíneos, e que vocês tenham se sentido estimulado a cuidar melhor dele. Porque você viu que ele tem muitas funções no nosso corpo, muitas funções importantes. Então, por isso, nós precisamos cuidar dele. Então, espero realmente que você se curte, espero que você tenha gostado da aula aprendido um pouco mais e até a próxima aula. Um abraço, fique bem e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto